O ano é 2020, mas voltamos, ó, a 1882. É isso aí, galera. 82. 1882, ano de fundação da Black Prince. Década de 80, foi a criação da APA pela escola americana. Ah, não é isso, Tarita? Não é isso, Augusto? Certamente. Foi a época que os americanos começaram a fazer esse estilo, na década de 80. Aí se liga, se liga. Vocês estavam lá curtindo os anos 80, Legião, Cazuza, é... Roupa. Direta já. Direta já. E a roupa, roupa de flúor. Roupa de flúor. E todos os caras estavam lá mudando a era moderna, criando uma APA. Criando cervejas diferentes, paladar e tal. Criando cores. E hoje... O americano, né, cara? E hoje você tinha o Zão Coroão. Bebe o quê? Me dá uma APA. Me dá uma APA. É verdade. Me dá uma APA. Tarita, conta mais da história aí pra gente dessa APA de 82. Cara, então, foi uma criação de americanos que, na verdade, a APA é uma variação da IPA, que é uma cerveja inglesa, de criação inglesa, aquela história que tacou mais lúpulo durante as navegações pra cerveja não estragar. E os americanos, brilhantemente, criaram uma versão dessa receita com lúpulos americanos. Então, ó, vamos experimentar aqui. É, tentando fazer algo mais refrescante, um tom amargo. Sim, trazendo um... É, o americano gosta de brincar com isso. Toque americano, é, cara. Trazendo mais cítrico pra cerveja, não tão terrosa e tão... O americano saiu do clássico pra fazer os experimentos. Vocês já ouviram falar da Revolução Industrial? Teve a Revolução Cervejeira com a escola americana. É isso, é isso. É mais ou menos isso. Vem lá pela lei seca americana. E aí, graças a Deus, isso passou. Passou. E tivemos agora o privilégio de poder usufruir dessas belezuras, desses espetáculos. Sabe o que eu tô ali com a melhor escola? A escola brasileira que aproveita isso tudo, se reinventa também, coloca muitos ingredientes nacionais, e nós experimentamos aí ao longo dos nossos vídeos. Verdade. E a gente curte tudo. Sem preconceito, só beber, com moderação. Né, Augusto? Faça as honras aí pra gente, por favor. Apresente-nos o seu serviço. Ah, é? Essa é uma cerveja que tem 4,8 de teor alcoólico e 35 de BU. O copo ideal pro consumo dela é um pint, mas... Mas... But... Nós vamos utilizar o copo sommelier. Nosso coringão. Nosso coringão, que serve pra gente degustar todos os estilos. É isso aí. Sem mais demandas. Bora lá? Olha só o som da natureza. Cerveja bonita, hein? Cara, cerveja bonita. E eu preciso relatar um trabalho perfeito, feito pelo Barmel Baez. Olha o copo. Limpíssimo. As bolhas subiram. Não grudaram no copo, que às vezes você tem que dar aquela disfarçada assim, esse não precisou. Pra galera que acha que as bolinhas são carbonatação, não é não. É sujeira no copo também. É verdade. Aquelas que ficam grudadas numa parede do copo, né? E é isso, gente. Vamos, vamos bregar? Saúde. Saúde. Aromática. Cerveja, hein? Pra mim, Black Princess sempre tá acertando nas receitas, sempre trazendo novidades e... Essa não fugiu, não. Uma cerveja, vou começar? Pode falar. Cerveja com bastante... Bastante identidade americana, tá? Ela tem... O lúpulo dela é bem presente e muito puxado pras frutas amarelas, pro cítrico mesmo. Bastante aromática. Pra mim, uma cerveja espetacular, alto drinkability, refrescante. Dá pra você ficar, ó, na resenha com os amigos aí, ó, a tarde toda vai virando a noite, não é? É, isso aí. Renato, e aí, minha nota, eu dou uma nota 9.9. Renato, o que que tu lembra? O que que ela te lembra? O que que te remete uma cerveja como essa, Renato? Poxa, Thalita. Estava aqui pensando nisso. Estava lá assistindo a partida de futebol com meus amigos, como você falou, com o Andre Cabelho, aquele jogo pegado, pegado, você não quer cerveja ali muito leve, nem muito pesada, que tu quer prestar atenção no jogo, pá, aparece essa rapa. com água, malte, lúpulo e bebedura. Sem antioxidantes, cervejinha aí no estilo que a Thalita falou, ela preenche todos os requisitos, entrega o que ela quer, sem enganar o consumidor. É o pessoal, os nossos comentaristas de plantão, nossos amigos que comentaram lá, eles gostam da Black Prince, eles pedem, a gente tá pedindo, que a gente tá devendo uma aí. Chambok foi um sucesso. É, e a gente tá devendo algumas ainda. E eu acompanho o relator, uma ótima cerveja, vou de 9.3. É, é uma cerveja que, que ela tá entregando, como o Renato falou, é uma cerveja que ela, o AAPA tem que trazer refrescância, ela tá trazendo isso, tá trazendo o cítrico, ela não é, ela é amarga, mas não tanto pra, ela tem a drinkability dela, né, muito boa. tá entregando realmente o que ela promete. Uma ótima cerveja, a Black Prince, ela pode ser até considerada uma cerveja de massa, assim, né, vamos dizer assim, quase de massa, mas ela não pede a quantidade. Foi paga? Ixi, perguntar pros universitários. Ela tá na faixa aí, de 13 reais, essa cerveja. Ela tá justo o preço. É. Muito justo o preço. Muito justo esse preço. Uma cerveja que, é muito boa, tem o diferencial. Tem, tem. Isso aí. Tem o rótulo bonito. Tem o rótulo bonito. Pra mim é nota 9. Que legal. É isso. E cremos que ficamos próximos. Ficamos próximos. Então, vamos terminar o vídeo pra gente continuar bebendo aqui? não tem nada. Vamos lá. Não tem nada. Gente, siga o nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações do nosso canal, segue a gente no Instagram, continue mandando dicas e... E veja o anúncio que é direcionado pra você até o final. É importante para nós. E continua com a gente nesse ano que tá só começando e vem muita novidade por aí. Carnaval vem aí. Meu Deus, o que aprontaremos? Então é isso. Se dirigir... Não beba. Se for beber, chama a gente.